Aí galera, tudo bem? Gente, receita de pão, prático, fofinho, com apenas três ingredientes daqueles que a gente tem normalmente em casa, é comigo! Cola na minha que é sucesso! Dois ovos. Coloco duas colheres de chá de fermento químico, aquele em pó que a gente usa pra bolo. De treze a quatorze colheres de sopa de leite em pó. Olha, a textura certa é essa aqui. A minha assadeira tá untada com azeite. O meu forno ficou uns dez minutinhos, é muito rápido! Gente, olha que fofinho! É uma delícia esse pão! Eu amei! Passa uma manteiguinha, fica aquela manteiguinha derretida. Lanchinho da tarde pra garotada, um sucesso! Então, se você gostou dessa receita, não deixe de curtir e compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem no mínimo três vídeos novos, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima!